Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Kais, deixa eu ver vídeos a mais, um vídeo aqui no canal com a Suits, Ribbon, galera Nessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Roblox e eu dessa vez saio pra vocês aqui, Prison Life, que nada mais é do que vida de presidiário, galera Hoje nós vamos tentar fugir, eu mais sua gente, fala aí a gente Fala galera, gente, player na área aí, tá horrível essa comida, mas eu fui repetir Ah, seu gordinho Galera, a gente vai ter que fugir daqui, mano, vamos ter que dar fuga Só que a gente vai ter que disfarçar isso muito bem, ó, vou vir aqui Será que isso funciona? Não funciona, mano, não funciona Mas é batata, né, uma comida mais fast food Vamos lá Nossa, tem um cara com um rabo aqui Você viu? Também Eu quero dar fuga, quem vai ajudar a dar fuga aqui Vamos ver se alguém, ó, alguém passa o carro O cara tá armado, o cara tá armado, cuidado Calma, calma, calma Olha lá, tá tendo reunião, eles estão tentando prender um cara, um cara invadiu lá, foi preso Sim, foi preso, foi preso E alguém me derrubou Tá bem, caça, tá bem Eu tô meia tonta, tô meia tonta, mas... Tá vindo tiro, tem tiro vindo aqui Sim, eu quero que eles abram aqui pra gente tomar um apuro, né Apuro e tal Ele é que tá na hora do café ainda, né, o apuro é depois Aí, ó, tá vindo, tá vindo Ó, abrir, 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 eu vou ficar aqui de boas Vamos ser bonzinhos, vamos ser bonzinhos Sim, tô fazendo exercício já aqui pra queimar os calorias Sim, sim Eu comi dois break fast Ó, abriu, 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 abriu Abriu, vambora, vambora Ó o cara, ó o cara matando a gente, não, amigo, nós somos da paz Você é loucão Acho que esse daí não é a polícia, não Não é, não Será que tá aberto? Vamos ver se tá aberto Tá aberto? Tá aberto, não Ele tá conseguindo matar? Não, mas eu vou fazer exercício, ó, ficha que tá fazendo exercício Sim, vamos fazer exercício Faz exercício Eu vou morrer, eu tô fazendo exercício Vamos, vamos sair, amiguinha Isso não é seguro Deixa eu ver, ali tem um lugar pra Eu preciso de um cartão, gente Vocês tem cartão? Cartão Os caras entraram aqui, os caras entraram aqui Vixi, Maria, fizeram a bagunça, mano Meu Deus do céu Eu tenho cartão, eu tenho cartão Eu tenho cartão, eu tenho cartão Vamos, 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 vamos Pegou? Peguei Vem, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue Pra cá, pra cá Os caras aí são todos loucos Vamos, 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 vamos Vamos dar fuga, vamos dar fuga Pera, pera, pera Não deixa eles te verem Tá, 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 bora, bora, bora Dá fuga, dá fuga Go, 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 go Aí, aí, vai, dá fuga, dá fuga Vai Cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui C, c, c Passa, c, 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 c Dá uma fuga, dá uma fuga Toma cuidado pra não morrer na saída Sim, sim Aqui, pode descer por aqui, será? Ah, não, ali não dá pra ter saída, não Não, é esgoto Calma, tem um ali também, ó, tem um loucão ali, ó Tem um lá Tem um loucão lá Tá vendo que tem uma escada do lado do... Vamos dar fuga, vamos dar fuga Corre, corre, corre A polícia, corre Corre, a polícia, a polícia, a polícia Corre, 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 sobe, 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 sobe Ah, vamos embora Dá fuga, moleque Aperta o shift Ah, agora correndo Fugimos da polícia Foi um sucesso, só acredito Foi um sucesso, vamos embora Vamos embora Eu tô com o card Vamos, vamos Eles estão vindo atrás nosso Calma, 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 calma Não para Meu Deus, meu Deus, pera, pera Estou ficando... Nossa senhora, nossa senhora Meu Deus, meu Deus Eles estão atirando, eles estão atirando Não tá vendo nenhum tiro em mim Ainda bem Vai ter um presidiário ali, ó Espero que ele não atire em mim, filho da mãe Cadê o lugar? Aqui tem o carro Aqui, aqui tem o carro Go, 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 go Tô indo, tô indo, tô indo Ah Cadê, cadê? Tá quase Tem mais ninguém vindo, não Tem mais ninguém vindo, não Será? Sim, sim Calma, tô indo Ali, vamos pegar a arma primeiro Onde que tem arma? Então, vamos de carro pra lá Eles estão vindo Vai, vai, vai embora Dá fuga, moleque Não peço tuas vezes Aqui é piloto de fuga Pá direita, isso Vamos embora Vamos embora No povo Go, go, go Quase, eu falei que eles estavam vindo atrás Nossa Sim, sim, aqui em cima vai ter Vai ter Vamos, vai, sobe, sobe, sobe Vamos pegar as armas Vamos pegar as armas Pula Pula Opa, tá fechado, tá fechado Não é aqui não Você passou o carro em cima de mim, mano Socorro Você morreu? Não, tô vivo Ufa Eles estão vindo Corre, corre, corre Eles estão vindo Eu não boto fé nisso Você morreu? Não, eu não tô vivo Ainda Você tá no carro vermelho? Não, eu tô dentro do galpão Eu tô pegando arma Cadê? Eu não consegui Abriu a porta do galpão Pera, eu tô voltando, tô voltando Ainda na volta por trás Onde o carro capotou? Calma, calma, calma Calma Tem um ladrão aí Tem um presidiário aí Calma, beleza Cadê? Eu quero Cadê a sua? Eu quero arma Me segue Ah, tô vindo bala Porrada de bomba Aqui dentro Calma, calma Aqui, pega a lei Beleza Eu vou trocar de roupa Eu acho que eu não vou trocar de roupa não Vou de presidiário pra me camuflar quando entrar lá Sim, sim Troca de roupa não Vamos tentar voltar com o green card Hã? Com o green card? Bora, bora Eu vou green card aqui Será que eles vão reparar Tipo, a gente tenta voltar Sem chamar atenção Pra eles não perceberem Que a gente já deu fuga E pegou a arma? Sim, bora Mas acho que o nosso nick fica vermelho Ah, verdade Quer dirigir? Pode ser Deixa eu ficar aqui Vai Vai, minha filha Olha, se entrei como passageiro Aí não tem como, né? Aí agora, agora Vamos, polícia feina, moleque Só bora Eu não tenho seguro de vida Vai devagar, meu Deus Ah, mano Você é presidiário Você não tem nada que perder Vamos Meia roda Cadê, cadê? Aí, ele ali, ó Ele ali Pegou um carro A polícia Bota a polícia Aqui é a vida louca, ó Adeus Mata a polícia Como? Pronto Ali, sei lá Eu tava tentando atirar neles Meu Deus O posto vai explodir Calma Sério? Não sei Mas é perigão você bater no posto, né? E aí, a gente volta lá? Tá atirando Você que sabe Vamos, vamos Vamos voltar, vamos voltar A polícia ali, ó Ó, estão aqui atrás Estão aqui atrás Será que a gente desce? Vamos descer, vamos descer Você sabe? Desci, 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 desci Desci, desci, desci Ali, né? Aham, aham Olha lá, lá na frente Vai, vai, vai Matamos Você carrega Menos um Tem outro escondido atrás do carro Calma, calma Boa, boa Eu acho Eu tive a impressão de ter visto um aqui Deixa eu ver, pera Toma cuidado Não tem, não Só aquele Toma cuidado Tem uma arma aqui, ó Tem, você pode pegar ela se quiser Vambora Vamos, vambora Go, go, go Tão voltando Vamos dar fuga lá Vamos dar fuga Ó, tem um policial ali na frente Consegue matar? É policial? Não sei, né? Sei lá Ele atira em todo mundo, mano Ai, vai me acertar Vai me acertar Corre, corre, corre Me carrega Me carrega Tá te acertando? Ele tava me acertando Vai, vai, vai Tô com medo de te acertar também Ai, pera, pera, pera O outro ali tá me acertando também, mano Você é presidiado também, meu filho O que você tá fazendo da sua vida Cuidado O cara não morre? Acho que não tem como matar, não Ele é brother Ele é brother Ah, tá De boa Ai, policial aqui Policial aqui Socorro Socorro Cadê você? Ah Ele tá super equipado lá em cima Tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Com um negócio da Bop Nossa senhora Vou recuperar a vida Vou recuperar a vida Sai daí Cuidado, cuidado Eu vou morrer, vou morrer, Caio Eu vou morrer Cuidado Morri Eu morri Matei ele, matei ele Matei ele Valeu, é nóis Não dropou o seu cartão Poxa vida Nossa senhora Meu braço tá meio zoado, né? Meu braço tá saindo pelas costelas, mano Que isso Tá meio zoado Tô pegando um carro Tô botando aí Eu nasci lá nas armas Ah, é? Você não foi preso? Tão de boas Não, não foi Sou muito desesperto Toma, toma, toma Não morre? Tá acontecendo, gente Tá acontecendo, gente Que vai morrer agora, ó Aqui, ó Vai, gente Vai Nossa, o amigo ali vai ser preso Peraí, esse cara ele não é Ele não é policial? Uai Vai, gente Mata Aí Nossa, o cara matou com uma faquinha Ele tem um martelo também Meu Deus Aqui, ó Aqui, ó O que? Cadê? Não, eu voltei, voltei Beleza E aí, você não tem mais o cartão, né? Não tenho, a gente vai ter que subir de qualquer jeito Ah, o carro, o carro tá no jeito aqui, ó Calma, calma Sim Vamos ver se a gente consegue subir Peraí Ó, cuidado Que eles podem vir por trás Sim Tô sem estamina Peraí Já consigo pular Ai, não deu pra pular Tem que ir bem na ponta Peraí Aí Calma, o cara pula em cima de mim O que que é isso? Aneiteceu Aneiteceu Todos os prisioneiros voltem Qual ponta? Qual ponta? Aqui, ó Bem nessa beirada Aí, aí já dá Pula Aí, boa, boa Ae, tá vindo mais um amigo Não tem ninguém aqui Ah, não tem como ficar calma aqui, né? Tem Deitado, não tem como não Só ficar de pé Ah, não, deitado não O amigo caiu Quer ir lá? Correr lá? Cadê? Eu quero ver se a gente encontra mais algum policial aqui Ó, tem uma pessoa dando fuga aqui Ó, tá vindo a polícia Vamos salvar o amigo Vamos, 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 vamos Pronto, pronto, pronto Morreu Vai, amigo Foge, 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 foge Ah, que vida louca Boa sorte, my friend Meu Deus Deixa eu recarrega, recarrega Reloaded Pera, pera, pera Vamos olhar Olha pra cá Opa Ok Nossa Tá muito perigoso isso daqui Tô vendo Vem por aqui, vem por aqui Vamos lá pro pátio Vamos lá pra aquele pátio Eu tô escutando a arminha de choque Cuidado Cuidado, cuidado Você não tá vendo a gente, não Aqui, aqui é o pátio E eu acho que eles nos viram, K Acho que eles nos viram Sim Fica aqui em cima Não desce ainda Sim, claro Não dá pra atingir daí, dá? Não dá Não dá porque tem um vidro Meu Deus Ah lá, saiu, saiu, saiu Saiu, saiu Ele não vai sair Ele só abriu pro outro entrar Só e prendeu ainda Mancado, o cara já tava lá dentro Deixa eu ver Dá uma olhada aqui Acho que ele demorou pra entrar É castigo Meu Deus Lá, lá, lá Em cima, em cima Em cima, em cima Tudo bobe, tudo bobe Vai, vai, vai Vai, recarrega, recarrega Ai, ai, eu Eu morri? Morreu? Eu me joguei no buraco aqui, mano Eu morri Sério? Mas eu tô lá com as armas Eu tô com as armas Eu não sei por que eu não fui preso Pera, pera, pera Pronto, pronto, pronto Tá chegando aí Esse é o músculo da Bob, mano Ih, eles vão tentar me pegar do outro lado Corre, 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 Camila Nossa senhora, nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha só como é que me atira Calma, calma, calma Filhos da mãe Tá chegando Pronto Será que eu sou pro lado aqui ou morro? Não, não, não Vambora, vambora Partiu Nossa Olha os caras aqui fora Olha os caras aqui fora Se liga Você tá dando fuga? Não, polícia, polícia É polícia? Deixa eu ver Não, não é polícia não É o cara só aqui Ah, polícia olha atrás? Não É o cara normal também Eu tô no Carrasso Se você viu por aí Que você é carona Caraca, mano Os caras deram tudo fuga Vem cá Mas galera, a gente vai ficando por aqui Se vocês gostaram desse tipo de minigame aqui no canal Já peço muito a pena de vocês Deixem aqui o like, seu maroto Que é super importante Compartilhe com os amigos Também deixem aqui nos comentários O que vocês acharam dessa vida de prisioneiro Muito louca mesmo E se você quiser estar jogando também O link vai estar aqui na descrição O canal da gente também vai estar aqui na descrição Passa lá um conteúdo bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Gente Olá galera Bem olhom pra vocês Bora deixar o like Alas estamos juntos É isso aí galera Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui Fui Partiu Corre A polícia Tchau Tchau